N.Q.I. Pergunta, em Ezequiel 18, 20 diz que a alma morre, mas a alma não é imortal, como Jesus declarou em Mateus 10, 28? Nós devemos entender o seguinte, que a palavra morte, ela significa separação e não cessação de atividade consciente e inteligente. Quem assim afirma são os aniquilacionistas. Morreu, acabou-se. E o texto, então, de Ezequiel, não fala da morte no sentido da inconsciência. Mas diz aqui no livro de Ezequiel 18, 20, que a alma que pecar essa morrerá, mostrando que a pessoa que vive no pecado, ela está separada de Deus, e se ela se converter, então aquilo que se dizia dela não acontecerá. É o que diz aqui o versículo 20 e 21. Versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mostrando que a palavra morte é empregada no sentido espiritual. É uma quebra de comunhão com Deus. Isso chama-se separação de Deus, como pode ocorrer no caso de Adão. Então, Deus disse em Gênesis 2, 16 e 17, no dia em que comer do fruto da árvore, certamente morrerá. Só que Adão tomou o fruto da mão de Eva, que por sua vez havia comido o fruto, comeu também, e aí não morreram fisicamente no sentido literal. Eles morreram espiritualmente e foram postos fora do contato com Deus quando não puderam mais entrar no jardim do Éden. Então, dizendo, Ezequiel 18, 20, não se refere à morte física, pois nós vemos nos versos seguintes que, mesmo após a pessoa ter cometido o pecado e, consequentemente, ter recebido a morte, o transgressor, se arrepender, ele pode continuar vivo servindo a Deus. Deus reata sua comunhão, sua ligação com Deus. Não há nada no sentido de morte física, de aniquilamento. cuidado com interpretações capciosas, porque ainda neste mesmo livro de Ezequiel, 18, versículo 4, diz assim, Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho e a minha, a alma que pecar, essa morrerá. Que tipo de morte? Morte espiritual e não morte física. Separação de Deus enquanto vivemos fisicamente.